Música Você vencerá meu amigo, é sua fé que te move, os católicos são os vermes Cada um lutará por sua liberdade, os católicos são vermes, precisamos destruí-los Pela família de vocês, enfrentem o inimigo Vamos, vamos, vamos Ao ataque Quer dizer algumas palavras aos soldados? É necessário Incentive-os Soldados, se lutarem pelo rei, sua lealdade será recompensada Vamos destruir e acabar com esses heredos, os católicos Dividam-se Vámonos 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 Certo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.